Alô, bom dia gente, os bravos guerreiros que acordaram e chegaram às 10 horas da manhã aqui na PUC. Eu sou o Leonardo Foleto e hoje eu vou falar um pouco sobre os 10 mitos sobre a cultura livre e o acesso aberto ao conhecimento, um pouco a partir de uma experiência que eu tenho aí na área faz alguns anos. Antes de mais nada, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo Macadu, vocês sabem, quem não sabe é só fazer uma pergunta por lá, depois no final a gente vai dar um espaço para perguntas. Também está rolando aí, se alguém tiver um celular ou algum dispositivo, uma rede interna chamada Pirate Box, que é esse negocinho aqui, que boa parte dos textos ou de muito material relacionado à cultura livre, copyleft, mas voltado para a cultura, não tanto para o software, está disponível lá, então vocês podem baixar um monte de coisa e também se quiserem utilizar, tem um chat anônimo, não guarda log, que também dá para ser utilizado nessa rede. Então, procurem rede Wi-Fi, Pirate Box, Shire Freely. Beleza? Então tá, gente. O Baixa Cultura é um projeto que a gente tem desde 2008. Eu comecei como um site relacionado à cultura digital, mais voltado ao jornalismo, porque eu sou da, diferente da maioria das pessoas daqui, eu sou da comunicação e a partir da comunicação é que eu cheguei software livre na cultura livre, não do contrário. E o Baixa Cultura começou justamente não sendo, não tendo tanta familiaridade com a cultura livre, mas aos poucos a gente começou a falar bastante de cultura livre, software livre. E aí a gente começou a trabalhar com projetos relacionados a desde, por exemplo, o Piquenique do Compartilhamento, que está ali embaixo, que é uma espécie de feira do compartilhamento, onde a gente disponibilizava arquivos numa rede interna, tipo isso aqui. Quando eu morei em São Paulo e fiz parte de umas redes, uma das redes chamava Baixo Centro, outra chamava Casa de Cultura Digital, lá de São Paulo. A gente já falei muitas vezes em eventos relacionados à cultura livre, já dei umas oficinas de pirataria por aí, mostrando sobre licenças livres e outras coisas, inclusive como baixar coisas a partir de torrent, porque por mais que vocês saibam, tem muita gente que não sabe usar torrent, e é super normal isso. A partir daí a gente começou a trabalhar com outros, com projetos relacionados a cineclubes voltados a filmes de cultura livre, sempre discutindo o direito autoral também. Faz uns quatro anos a gente começou um selo editorial para fazer com que esses conteúdos que estavam no site começassem também a ser veiculados de forma impressa. Então a gente lançou um livro que faz um diálogo entre tecnologia e o teatro. Depois a gente começou a lançar, a partir do ano passado, vários zines, que são aquelas publicações alternativas feitas em xerox, baixo custo, para falar desses conceitos e práticas da cultura livre. Então a gente tem dois zines que falam, especialmente o segundo fala bastante de remix, de recriação na história da arte, porque, como eu vou falar um pouco para vocês, essa ideia da cultura livre, ela está muito, antes de ser chamada de cultura livre, ela já existia há muito tempo, a partir das vanguardas artísticas no início do século XX e também muito mais anterior a isso. Então os zines que a gente fez são uma espécie de tentativa de um diálogo da cultura livre pré-software, pré-tecnologia com a cultura livre livre de hoje, e também falam de práticas de reapropriação na recriação artística, especialmente na literatura. E também tem outras iniciativas que a gente está trabalhando com projetos e experiências, como, por exemplo, o Congresso de Gestão Cultural, que a gente está organizando a partir de uma rede de gestores culturais da América Latina, especialmente a ideia é fazer um congresso para discutir gestão cultural na cultura livre, a partir, um congresso totalmente online, onde as pessoas vão publicar as suas ponências num site, a gente vai discutir por videoconferência, através das redes sociais, as palestras que vão ter, vão ser todas a partir da internet, não vai ter nenhum lugar físico, espaço físico, vai ser totalmente online. A gente acabou de fechar a chamada das inscrições, a gente recebeu mais de 120 trabalhos de todos os lugares da América Latina, e agora a gente está organizando e o congresso vai acontecer em setembro e outubro. Então, esses são mais ou menos alguns dos projetos que a gente trabalha no baixacultura.org. E, a partir desses anos aí, falando de cultura livre e de licenças, eu pensei em fazer essa fala justamente como a gente pode desmistificar alguns boatos e outras coisas que se falam por aí sobre o que é cultura livre. Então, a gente começa falando de uma coisa que pode parecer banal, mas não é. O primeiro mito que a gente viu aí, que tem coletado nos últimos tempos, é esse aí, as obras culturais são criações completamente originais. Bueno, a gente sabe que não é assim, né? Ninguém cria do nada as coisas. A gente sempre cria a partir de algo que já existe. Mesmo que a gente, às vezes, não saiba o que é esse algo que já existe, mas sempre é a partir de algo. Não existe essa ideia de algum gênio romântico que vai lá, fechado no seu quarto, ter uma ideia mirabolante, e, a partir daí, essa ideia vai fazer com que ele fique muito rico e espalhe a sua ideia por todos os lugares do mundo. Isso não existe, né? Isso é um mito criado no romantismo do século XIX, que ainda permanece muito, especialmente na área da cultura, na área da arte, de que existem artistas geniais e que criam a partir da sua genialidade. Não. A genialidade é a partir das referências que você colhe, né? É muito mais ligada à quantidade de referências que você tem e que você busca de outros lugares do que, propriamente, você vai ter uma inspiração divina. Não, não existe isso. Então, o primeiro mito que a gente gosta de falar é as obras culturais são criações completamente originais? Não. Não são completamente originais. Um exemplo que eu gosto de mostrar também é o Kill Bill. Existe um vídeo na internet chamado Tudo é Remix, que é em quatro partes. Ele fala muito sobre essa ideia de que, mais ou menos o que eu estou falando aqui, que as obras não são completamente originais e que o direito autoral foi instituído a partir de uma série de convenções em contextos completamente diferentes dos de hoje. E, entre várias coisas que o documentário fala, ele trata, por exemplo, do Tarantino, um cineasta que alguns de vocês devem conhecer, ou todo mundo, de quanto ele... Boa parte dos filmes do Tarantino são recriações de cenas que ele viu quando era mais novo, a partir da experiência dele enquanto atendente de videolocadora, que ele foi durante muito tempo. Então, tem muitas e muitas cenas dos filmes dele que são recriações. São cópias refeitas a partir, colocadas em outro contexto. O Kill Bill é um exemplo disso. Tem zilhões de cenas que são cópias de outros filmes, especialmente filmes orientais. E tem um videozinho do Tudo é Remix que mostra exatamente de onde ele tirou cada coisa, cada cena que ele fez. Então, é isso, gente. Toda criação é coletiva, nada descrito, nada. Não venham com essa história de que, ah, eu tive uma ideia genial. A tua ideia é genial, pode ser genial, mas ela veio a partir de experiências de outros. É bem importante que a gente tenha a noção disso. Bom, outro mito que se propaga por aí é que a cultura e o conhecimento sempre foram mercadorias. Sempre a gente tratou de vender aquela produção cultural que a gente produzia. E, se a gente for pensar, também é um mito, porque nem sempre foi assim. A gente não pode esquecer que a gente está no século 21, mas século 20 foi assim. Mas o século 19, século 18, muitos séculos anteriores, a transmissão da cultura não era somente como mercadoria. Existiam várias outras formas de fazer isso. Então, não é que sempre foi assim. Foi nos últimos dois séculos. Mas existe muita vida para além desses dois séculos, onde a cultura não foi mercadoria, onde ela foi um conhecimento aberto. Por exemplo, nos rituais indígenas, dos povos indígenas que existem há muito tempo, não existe a ideia de copyright, por exemplo. Não existe a ideia de propriedade intelectual. Tudo é coletivo. Toda a transmissão cultural, não existe alguém que vai vender isso por algum valor específico, como a mercadoria, por exemplo. O que mudou muita coisa foi que, a partir da invenção da imprensa, a partir do contexto do Gutenberg, lá em 1400 e lá vai Pedrada, começou a se criar os mecanismos para se mercantilizar alguns produtos já produzidos. Então, começaram-se, especialmente naquela época, a partir de livros. Começaram a botar valores em livros e todo aquele conhecimento que era oral, que era transmitido sem uma ideia de que isso é meu, ele começou a ser materializado em alguns suportes. Naquela época, o livro, a partir do Gutenberg. Então, a partir daí, a gente começa a falar no início de mercadoria dentro de uma área cultural. Porque, até então, não era assim. As histórias na Idade Média, por exemplo, eram todas passadas de boca a boca e não existia alguém que era autor daquilo ali. E as histórias pertenciam a determinados povos que repassavam, passavam e alguém chegava e, ó, agora vamos compilar isso. Mas eu, enquanto compilador, não era justamente um autor que tinha o dono, o poder sobre aquela obra. Não, eu era apenas alguma pessoa que estava compilando essas histórias em diversos lugares. Isso foi feito a partir daí. Então, na verdade, hoje em dia, como todos vocês sabem, mudou-se completamente o contexto de produção cultural, de circulação de produto. Então, se naquela época, para mim, produzir um livro era um trabalho gigantesco, de eu tenho que, além de fazer ou escrever o negócio, eu tinha que pegar uma máquina de impressão para produzir, tinha que colocar uma circulação para outras pessoas circularem para ter acesso à minha obra. Hoje, eu tenho com uma máquina só, que é o computador, todos esses processos. A produção, a edição e a circulação e o consumo desse produto. Tudo está somente numa máquina. E pode parecer cotidiano para nós, mas isso é uma mudança na história da humanidade muito grande, muito considerável. Por isso que a gente fala que a internet, as mudanças que a internet traz hoje, elas são muito maiores, às vezes, que é propriamente a ideia do Gutenberg. Então, quando eu mostro aqui, a gente fala de rede, a rede, ela extrapola a ideia de propriedade intelectual, justamente ao considerar que tudo é dado e tudo é cópia. Você sabe que a internet funciona a partir de cópia. Cópia, 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 bit, bit, tudo é zero e um, tudo é dado, então tudo pode ser copiado, remixado, transformado para diversas coisas. Então, o cenário que está hoje é completamente diferente do que foi inventado essa ideia de cultura como mercadoria. E a gente tem que repensar isso a partir desses tópicos. Então, gente, a cultura e o conhecimento são bem comuns. Quem é que pode dizer que é dono de um conhecimento? Ah, eu sou dono de determinado conhecimento que eu tenho. O conhecimento é coletivo. Você só está com ele naquele momento, mas ele é da humanidade. Você não é dono de alguma coisa. O conhecimento é um bem comum, de alguma forma. Pode passar. Um outro mito aí, o terceiro. Os direitos autorais foram criados para proteger os artistas de quem copiava seus livros. Essa é uma história bem propagada a partir do surgimento do direito autoral, lá no século XVIII, na Inglaterra especialmente. A partir da... Pode passar? Do Estatuto de Anne, que era a rainha da Inglaterra naquele momento. Então, naquele momento foi concedido, o direito autoral foi criado como uma concessão para algumas pessoas produzirem livros, não todo mundo. Então, foi criado que uma concessão para quem ainda tinha, de alguma forma, as máquinas de impressão pudessem imprimir determinado livro e tivesse esses direitos até por 14 anos. Depois de 14 anos, eles poderiam ser renovados ou, então, eles expiravam. Então, a ideia do domínio público, por exemplo, nessa época, eram 14 anos. Não eram 70 anos após a morte do autor que a gente tem hoje. Eram 14 anos e ainda podendo ser renovável. Porque, justamente, foi um... A ideia do direito autoral não foi criada para proteger... Ela até tinha uma ideia de proteger os artistas, mas, de alguma forma, ela foi um monopólio concedido a editores, a quem detinha os meios de produção para que a obra circulasse. Ela foi até pensada para ser protegida, para proteger, de alguma forma, os artistas, mas não das pessoas que copiavam, e sim também da sanha incessante dos editores que queriam lucrar a partir de determinada obra. Então, é uma diferença que é importante a gente notar, inclusive, para hoje. A ideia não é para proteger das pessoas que copiam. Era para proteger da sanha do mercado que queria produzir essas... Queria fazer com que circulasse de forma para qualquer um e ir explorando os autores. E... pode passar? E, na verdade, não. Mais um outro mito aí, que, na verdade, foram criadas para proteger os artistas dos editores, e não dos copiadores, e controlar e restringir a distribuição de obras. Porque, naquela época, no Statutiani, lá em 1710, existiam determinadas obras que eram proibidas pela rainha e tal, porque eram obras apócrifas que falavam mal, de alguma forma, a rainha instituíam uma espécie de censura. Então, eles queriam controlar. Como controlar? Concedendo um monopólio para quem vai imprimir esses livros. Naquela época, estamos falando de objeto com livros. Então, assim foi criado o direito autoral. Assim foi criada a ideia do copyright, do direito da cópia, os direitos patrimoniais, no caso, que são... Não vou entrar muito em questões de direito autoral aqui, porque é um debate que vai muito além, mas existem basicamente duas divisões bem importantes, que são os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais são aqueles direitos que vocês têm de dizer que vocês são autores de alguma coisa, e os direitos que vocês têm de poder não querer que ninguém faça nada da obra de vocês. E os direitos patrimoniais, que é o que a gente fala quando a gente fala do copyright ou do copyleft, são os direitos de exploração comercial da obra, exploração da obra. Então, é o direito de venda, se vocês querem, ou direito de cessão para algum fim específico. Então, é nessa época que surgiu essa distinção. Então, é um outro conceito importante de a gente colocar aqui. Pode passar. A cultura livre não protege os criadores. É outro mito que se propaga. É a cultura livre, tudo livre, liberado, ninguém ganha nada. Ah, anarquia. Bom seria se fosse anarquia, mas não é. Não é assim. Não é que não protege os autores. E aí, para mostrar para vocês que esse é um mito mesmo, de alguma forma, pode passar, a gente tem o copyleft, que é o que, de alguma forma, o conceito jurídico que originou o software livre, ou melhor, que surgiu depois, o software livre, justamente pensando na ideia de proteger as obras. Não era somente compartilhar de qualquer forma, mas que você compartilhe por uma licença que sempre deixa a obra aberta. O copyleft é isso. A licença principal do copyleft é que, de alguma forma, ela protege o conhecimento humano, porque ela sempre faz com que a obra continue aberta, com que eu possa pegar qualquer obra e continue, faça as modificações que eu queira fazer, mas que continue sendo aberta. Eu não posso fechar isso. E aí, a importância do copyleft, justamente para proteger as obras da humanidade, de alguma forma. Criar um mecanismo para proteger isso, para que não aconteça o que acontece muito facilmente, de alguém chegar e explorar isso, de pegar uma obra que é aberta, fechar e começar a explorar financeiramente isso. Uma obra era aberta, mas eu peguei esse conhecimento, fechei e comecei a ganhar dinheiro com isso. A ideia do copyleft original não é isso, justamente é fazer com que ela continue aberta. Você pode fazer o que você quiser com a obra, mas desde que mantenha ela aberta. Então, não é essa história de que não protege os criadores. Protege sim, protege a obra que você está criando. Ela vai proteger de forma com que ela continue sempre sendo livre, sempre sendo aberta e sendo um bem comum para a humanidade. Então, não há riscos de que a minha obra não vai estar protegida quando licencio em alguma licença livre, por exemplo. Ou quando eu coloco a minha obra dentro de uma ideia de cultura livre, falando em outros aspectos. Então, não há esse risco aí. Acho que isso é um mito que a gente tem. E a gente tem que potencializar o copyleft, porque ela é uma licença contagiosa. Ela nunca vai... se espalha como se fosse um vírus. Ela vai contaminando, 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 deixando tudo aberto e nada fechado. Por isso que a gente de alguma forma defende, por isso que existe um fórum para falar sobre software livre e tudo mais. Vamos para o quinto mito aqui. Cultura livre promove a cópia e isso é promover a pirataria. Gente, promover a pirataria. Não é isso. Promover a cópia não é promover pirataria. São coisas bem diferentes aí. Pode passar? E vocês sabem da diferença, né? Quem já... Hoje já não tem mais tanto, mas no início dos anos 2000, no final do início dessa própria década, né? Existiam muito aquelas propagandas antes de DVDs, quando a gente olhava, ou antes de filmes do cinema. Do tipo, ah, você que está copiando, você é um pirata, você está cometendo um crime, você está fazendo alguma coisa ilegal e tudo mais, né? Era muito comum isso. E tinha muitas campanhas, assim, fomentando, dizendo isso. Ah, você está tirando empregos de pessoas ao baixar uma música, ao baixar um filme, né? Você está tirando alguém de ganhar dinheiro disso. Isso, na verdade, não funciona muito assim, né? A gente sabe que, quando a gente fala de cópia na internet, a gente não está falando de bens físicos, né? A gente está falando de outra coisa. Quando eu tenho uma ideia e vocês têm uma ideia e a gente troca ideia, a gente não perde a nossa ideia. A gente continua tendo duas ideias, três ideias e vai somando. Não existe uma coisa de que eu estou com um arquivo e eu compartilho com vocês. Nós dois vamos continuar tendo os arquivos, eu não vou perder com isso. Então, não é uma ideia de supressão como, geralmente, quando se falava nessas propagandas anti-pirataria, falava muito disso, né? Falava de que, olha, a gente não... Tu está tirando uma obra de alguém, está perdendo esse benefício. Não está tirando, está simplesmente compartilhando, né? Eu e tu estamos tendo a obra, né? Quando a gente está compartilhando algum arquivo por torrent, ninguém está perdendo o arquivo. Eu estou dividindo ele em zilhões de partes e as pessoas estão compartilhando e estão tendo esses arquivos e estão ajudando outras a terem também, né? Então, são coisas diferentes, são bens imateriais, né? Não são bens materiais, são coisas diferentes. E essa frase aqui, acho que não dá para ver direito, né? É de um escritor, dramaturgo, Jorge Bernard Shaw, que ele fala mais ou menos dessa ideia da diferença do bem material e do bem material, né? Eu vou ler para vocês aqui. Se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e nós trocamos as maçãs, então você e eu ainda teremos uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós trocamos essas ideias, então cada um de nós terá duas ideias. É assim que funciona a internet, a gente terá dois arquivos, se a gente não perderá o nosso arquivo, né? Então, isso é bem importante, assim. Então, a gente não está compartilhando, não está potencializando uma pirataria de tráfico, de ligada a comércios exclusos. A gente está simplesmente compartilhando conhecimento. É isso. Então, democratizar o conhecimento não é pirataria, né? A gente não está falando de... Quando a gente fala de compartilhamento de arquivos na internet, a gente está falando de democratização do conhecimento. Não estamos falando de pirataria. Vou passar? A internet e a cultura livre matam de fome os artistas. É outro aspecto, assim. Quando a gente fala... Eu sou jornalista e trabalho mais com cultura do que outras áreas, assim. E a gente, quando vai falar de copyleft para as pessoas, para quem produz música, cinema, sempre há aquela ideia, assim. Ah, mas como é que a gente vai ganhar dinheiro? Se a gente vai estar dando a nossa obra de graça e tal. Bom, tem várias questões aí, né? A primeira é que, assim, a gente está numa mudança de paradigma, digamos assim, hoje, que é aquele paradigma que sustentou a indústria cultural do século XX, que era comercialização de obras através de objetos físicos, de CD, de DVD, de LP e tudo mais. A gente sabe que isso já está com os dias contados, está sendo transformado, né? Então, assim, está se transformando. Então, se nos anos 60, os Beatles, para poder surgir, a única forma que eles tinham de ganhar dinheiro, principalmente, era a venda de discos, a gente sabe que uma banda que é criada hoje, ela sabe que não vai ser assim, que ela não vai ganhar tanto dinheiro com a venda de discos, né? Então, quando a gente está falando de copyright, de copyleft, a gente está falando, justamente, dos direitos de cópia do trabalho. Então, isso é um outro contexto, né? Então, não mata de fome. Na verdade, é que mudou o paradigma. A gente está... Se antes era apenas com a venda de discos, a venda de produtos, hoje, a gente tem N formas de sustentar a partir da produção artística, né? Inclusive, N formas que não são, a gente não conhece todas elas possíveis, porque não existe uma fórmula específica, né? A grande questão é que, durante o século XX, foi uma fórmula para tu, enquanto uma banda, se tu quisesse fazer sucesso, quisesse que a tua música circulasse por vários lugares do mundo, tu gravava um disco a partir de uma grande gravadora. Era a única forma de tu conseguir produzir. Hoje, não é assim. Primeiro que as grandes gravadoras já não são grandes gravadoras, elas estão transformando o seu ramo, assim. Então, essa ideia de que alguém vai te descobrir na tua garagem, tocando a tua música muito boa e vai te fazer girar o mundo e ganhar dinheiro, isso não existe mais, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Não é mais assim que funciona. Funcionou durante um tempo, mas não é mais assim, né? Então, são N formas de ganhar dinheiro a partir da obra cultural e cada um tem que, inclusive, inventar a sua própria, né? Não existe uma fórmula única, existem várias formas. Também, isso é uma questão boa da internet, e foi que, justamente, a gente não precisa agora achar uma única forma de conseguir fazer com que a nossa música circule. Tem milhares de formas, né? E a gente tem autonomia, inclusive, de pensar como que a gente vai conseguir ganhar dinheiro a partir da nossa obra cultural. Não é uma única forma de fazer isso, né? E também tem uma outra questão, né? Esses são os dados que eu trago de um site em espanhol, Dereito a Ler, que é muito interessante, que trabalha com direito autoral também. Justamente, assim, primeiro tem uma questão, né? Quem trabalha com música sabe que, de um CD que tu vende, por exemplo, 10% fica pra ti, né? Os outros, aquela parte maior ali fica com selo, quem tá publicando, e a outra parte fica com a distribuidora, pra fazer distribuir, né? Então, assim, de fato, tu ganha muito pouco com a tua obra, né? Com a venda da cópia da obra, né? Tu ganha 10%. Então, isso é um dado importante, assim, né? Não é com... O CD que tu faz não é, não vem todo pra ti. Ele é muito distribuído e tu ganha muito pouco com isso, né? E, durante todo o século XX, a indústria que se criou foi a partir daí, né? Foi a partir dessa... Colocando o artista mesmo, aquele que produz o CD, como o que menos ganha dentro da roda aí de dados, de formação de dinheiro que circula, né? Então, é isso. A cultura livre promove modelos em que as pessoas têm acesso à cultura e os autores vivem de suas criações. Sim, vivem. A gente pode... O fato de eu disponibilizar essa apresentação, ou se eu fosse um músico e disponibilizasse meu CD de forma gratuita, não significa que eu vou... não vou conseguir viver disso. O fato é que eu não vou conseguir fazer com que esse produto CD seja comercializado, porque ele já não tem tanto valor nesse contexto. A gente tem que pensar em outras formas de fazer isso. Mas a gente pode, sim, viver de nossas criações a partir das ideias da cultura livre, né? A gente... Inclusive, existem várias fórmulas e cada um tem que criar a sua fórmula de viver a partir disso, né? Quer passar? Bom, essa aqui é um mito muito fácil e que a gente que trabalha... Eu já trabalhei algumas vezes aqui no FIS, inclusive na comunicação. Isso é um assunto que sempre é debatido aqui, né? Cultura livre não significa cultura grátis, né? A gente sabe que o free que a gente fala não é o free de cerveja grátis, mas é o free de liberdade de expressão, né? Aquela frase clássica do Stalman que fala sobre isso, né? Pode passar? Inclusive, o nosso muso Stalman, que esse ano não pode vir aqui, mas ele é bem didático quando fala disso, assim. Então, quando a gente está falando de obras culturais, a gente não está falando que é tudo de graça, né? Está falando que é tudo livre. Livre é diferente de gratuito. Essa aqui é uma camiseta que fala justamente disso, dessa frase famosa do Stalman. E é importante a gente falar dessa questão, porque dentro de outras áreas que não tanto o software livre, onde isso já é muito comum, as pessoas ainda têm dúvidas, assim. Tá, mas... Ah, trabalho com cultura livre, essa coisa é tudo gratuito, tudo livre. Tudo livre, sim, mas não tudo gratuito, né? Porque eu posso cobrar das coisas, né? Eu posso fazer de alguma forma isso. O modelo que a cultura livre propõe não é necessariamente da gratuidade, mas sim do livre acesso, né? A pessoa tem livre acesso a isso. Não significa que vai ser grátis, necessariamente. Pode passar? Bom, cultura livre não tem validade legal. Essa também é um outro mito que se espalha por aí, né? Tipo, não existe... Se tu quer liberar tudo, vai ser... Se alguém quiser usar a tua obra de um jeito que tu não tinha pensado inicialmente, isso pode ser... Não tem como mecanismos jurídicos para reivindicar a tua liberdade. Na verdade, tem, né? Pode passar. E a gente sabe que, por exemplo, mas para citar as licenças do Creative Commons, que são as licenças mais populares dentro do mundo da cultura livre, mas existem outras licenças, né? Existem muita gente que faz isso a partir de outras licenças, como, por exemplo, a licença Arte Libre, que é uma licença muito parecida com o Creative Commons, mas que tem algumas liberdades a mais, assim, né? Mas o Creative Commons é um conjunto de licenças muito popular em todos os lugares do mundo, ou em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Aqui existe um Creative Commons Brasil, né? Existem várias iniciativas que, de alguma forma aqui, trabalham para que o Creative Commons seja um marco jurídico para que valha para alguma coisa que não seja apenas uma ideia, né? Então, aqui, no Brasil, a gente está respaldado pela lei, assim, quando a gente fala de licenças livres. A gente está licenciando o Creative Commons, por exemplo, a gente está, se alguém quiser fazer um uso que eu não previa para a minha obra, a partir das licenças do Creative Commons, tu pode reivindicar dizendo, ah, a minha obra era livre e alguém está fechando. Tu pode ir atrás num processo jurídico a partir daí, né? Essa tabelinha aqui que eu trago é das possibilidades de licenças do Creative Commons, né? Claro que muito derivadas da cultura do copyleft, né? Desde o domínio público até licenças que não são, praticamente que não são licenças livres, né? Quando a gente está falando de, por exemplo, dessa última aqui, que é a atribuição de uso não comercial e não a obras derivadas, não é uma licença livre, né? É uma licença... Ainda assim, ela é mais, um pouco mais livre do que algumas coisas relacionadas ao Copyright, mas ela não é totalmente livre porque ela não permite com que todas as pessoas escolham o que fazer com suas obras, né? Bom, então, mais um mito falso aí, né? As licenças livres, elas têm validade legal e você pode processar as pessoas que não respeitam os termos, que estão em suas licenças, né? Existe um caso que eu estava lendo esses dias na Espanha, por exemplo, que a Espanha é um lugar muito interessante para se trabalhar com recursos, especialmente da área da comunicação. Tem muitos jornais e periódicos que licenciam seus conteúdos em Creative Commons. E lá teve um caso de um cara que disponibilizou um vídeo em Creative Commons, no Vimeo, e esse vídeo foi muito reapropriado por diversas emissoras de TV comerciais, né? E aí o cara ficou brabo com isso, né? Porque não era a ideia, quando ele disponibilizou o vídeo, e ele processou algumas dessas emissoras que utilizaram a obra dele para fins comerciais, porque quando a gente está falando de uma emissora, é uma concessão, né? É uma concessão que é para ser pública, mas que tem fins comerciais também. O cara pode não querer que sua obra seja publicada dessa forma. E aí ele ganhou o caso, assim, ganhou contra duas emissoras de TV na Espanha. Então, é um exemplo de como as licenças livres, de fato, elas têm uma base jurídica que pode ser utilizada para nós, para defender os nossos direitos, de alguma forma. Bom, outro mito aí. Ninguém usa esse tipo de licenças. Ah, isso aí é coisa de vocês que têm alguma relação com software livre, com tecnologia livre, ou sei lá o quê, que falam, ninguém usa. Na verdade, a gente sabe que tem muita gente que usa licenças livres, assim. O Creative Commons tem mais de 500 milhões de obras licenciadas em Creative Commons, né? E boa parte delas em licenças livres. Pode passar, mas não só o Creative Commons, né? Existem várias iniciativas que utilizam as licenças livres. Para citar exemplos clássicos, assim, né? Por exemplo, a Casa Branca, o conteúdo da Casa Branca é licenciado a partir de uma licença do Creative Commons de domínio público, aquela que tu pode fazer o que tu quiser com a obra, né? E o Banco Mundial, por mais louco que seja, ele também tem muitos dos conteúdos dele licenciados em Creative Commons. Eu falei da Espanha, né? Aquele lá de cima é o Eldiario.es, é um dos principais periódicos espanhóis e jornalísticos, né? E ele usa a licença Creative Commons e, inclusive, a CC by SA, a Copy Left original. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem tantos veículos que utilizam licença Creative Commons, né? Mas alguns veículos, como outras palavras, um site que utiliza, revista Fórum, que são bastante conhecidos na internet, utilizam as licenças Creative Commons. Mas todos os nossos grandes jornais, Folha, Zero Hora, Estadão, todos esses jornais tradicionais não utilizam essas licenças e são, claro, contra isso, né? Mas existem vários lugares onde isso é utilizado, assim. Essa aqui do lado, eu trouxe aqui, isso aqui é uma cartinha feita pelo Hermeto Pascoal. Vocês conhecem o Hermeto Pascoal? É um dos maiores músicos da história do Brasil. É um cara muito... faz música com qualquer coisa, com copo d'água, especialmente com piano, mas com várias coisas. E ele gravou uma série de discos aí, está desde o final dos anos 60, na ativa, no cenário brasileiro e internacional. E ele gosta de desenhar e ele gosta de fazer cartinhas, né? Essa aqui é uma cartinha que ele fez em 2009, liberando todas as obras, todos os discos dele, para que as pessoas possam fazer uso dessa música e fazer o que quiser com elas, né? Ele não fez isso a partir de um mecanismo, digamos assim, como Creative Commons, mas ele fez a partir de uma cartinha, o que simbolicamente também é muito interessante, assim. E essa cartinha circulou por vários lugares, né? Ele diz justamente que todas as gravações em CD, de todas as minhas músicas que constam na discografia do site dele, estão liberadas, né? Ele declara, desenha ali e tal. E também é uma forma de... o Hermeto é um cara muito aberto, né? Ele sempre trabalhou com uma ideia de música livre no sentido, não de licenças, mas no sentido de qualquer coisa pode ser música, né? Qualquer coisa pode ser música. E, então, ele sempre foi afeito a essas ideias da cultura livre, antes mesmo do termo cultura livre surgir, né? Então, é uma forma que ele criou de deixar... Eu não quero que gravadoras fiquem no meio, atrapalhando o processo de fazer com que as pessoas escutem a minha música. Eu quero liberar isso, né? Eu quero liberar, de alguma forma, os intermediários. Eu quero ter autonomia, principalmente, sobre a obra que eu faço. E essa é uma das principais reivindicações, digamos assim, quando a gente fala de cultura livre, né? Quando eu escolho as licenças que eu quero, de que forma eu quero licenciar a minha obra, eu estou justamente falando. Eu quero ter autonomia de poder dizer, inclusive, o que as pessoas podem fazer com a minha obra. Porque quando eu estou usando uma licença copyright, por exemplo, eu não tenho isso, né? Ela já vai tudo fechado e eu não tenho nenhuma escolha, ela vai direto fechado. Quando eu estou falando de licenças abertas, de uma cultura livre, eu estou falando, bom, eu quero que alguém possa usar de determinado jeito, e desde que mantenha livre também. Então, a gente está falando, como muitas coisas que a gente fala de software, de autonomia, né? De pegar e ter o controle sobre a nossa própria vida, sobre a nossa produção cultural, no caso específico, né? E, então, é um pouco isso. O Hermeto quer, de alguma forma, ter o controle da obra que ele tem, né? Não deixar nas mãos de um intermediário que vai fazer usos que ele nem imagina da obra dele, né? Bom, então, mais um mito falso aí, né? Muita gente faz uso dos CCs, no Brasil também, muita gente faz. Se ele não é tão utilizado quanto a gente que trabalha com cultura livre gostaria, porque ele não é tão difundido ainda, né? Se a gente vai falar aqui de cultura livre, essa mesma apresentação que eu estou fazendo para vocês, vai falar para músicos, é um pouco mais difícil de dialogar com eles, porque eles não têm muitas das noções aqui que a gente fala históricas disso, mas eles vão, muita gente vai se afeiçoar à ideia, né? Justamente por ter autonomia pela obra, por liberdade, né? Claro que aqueles que lucraram durante 30 anos com royalties, com centavos de CDs durante 30 anos, e isso se tornou uma grana, que lucraram no sistema da indústria musical do século XX, esses vão ter dificuldades de entender que as licenças estão mudando, que a cultura está mudando de alguma forma a partir da internet. Então, esses vão ser radicalmente contra a cultura livre. A gente vê quem mais ganha em royalties, enfim, em dinheiro de ECAD, por exemplo, são as pessoas que geralmente são as que são mais contra, de alguma forma, a cultura livre, né? Passar? Último mito, né? A cultura livre é algo para especialistas, altruístas, comunistas, não para mim, né? Esse aí, eu já ouvi muitas vezes falar assim, ah, mas isso aí é coisa de comunista, é tudo comum, tudo liberado e tal. Olha, gente, o conhecimento é um bem comum, né? Se isso é ser comunista, eu não sei, mas eu sei que, de fato, o conhecimento é um bem comum. A gente tem que, de alguma forma, preservar que esse conhecimento seja um bem comum e que, para criar qualquer coisa, que exista uma grande base de dados aberta e livre para eu poder fazer isso, e não que seja fechado a partir de pequenas fechamentos como o copyright, né? Então, não é bem assim, né? Acho que a gente, durante a história da humanidade, a gente teve muito tempo que o conhecimento foi comum, né? Volto a lembrar o que eu falei no início. A partir do século XVII, a gente está falando, tem milhares de anos além desses três séculos, ou basicamente dois séculos, século XIX, século XX e o século XXI, que a gente viveu nesse sistema de que o conhecimento é propriedade privada, mercadológica, na maior parte das vezes, mas durante muito tempo não foi assim, né? E talvez a pista para a gente entender o nosso futuro de cultura livre, da internet, seja justamente olhar para esse passado quando não era assim, quando não existia esse sistema que aprisionou uma obra cultural dentro de um sistema de que ela vai ser necessariamente uma mercadoria que vai circular e que vai explorar e que o artista vai ganhar pouco e que só vai ficar entre os intermediários do processo. Então, não é verdade isso, né? Todos nós podemos apoiar e a gente também não está falando de alguém que, especificamente que trabalhe com essa área, mas qualquer pessoa que cria conteúdo, por exemplo, pode, quando vai criar um vídeo, colocar numa licença livre em alguma dessas plataformas, né? Tudo bem que isso não é uma forma, existem várias formas que a internet cria, que os sistemas criam de aprisionar um conteúdo dentro de uma plataforma, por mais que você coloque licença livre, mas pelo menos já é um aceno à criação e ao mantenimento dessa grande base de dados culturais do mundo, né? Então, quando vocês forem criar alguma coisa e querem, se quiserem que esse bem comum continue dessa forma, usem licenças livres, apoiem também para a cultura livre, porque acho que todo mundo, a humanidade enquanto humanidade agradece, assim, e acho que a gente está precisando pensar justamente no coletivo e não tanto no individual quando a gente fala nesses termos aí, né? É isso aí então, gente. Ainda tem um tempinho para perguntas. Eu queria agradecer também, aí estão os meus contatos, se alguém quiser falar. Esse material que eu estou utilizando é um material remix, né? Nada se cria, tudo se copia, se remixa, de um guia feito por uma ONG de radialistas da América Latina, chamado radialistas.net, o site. Eles têm vários guias relacionados ao uso de ferramentas e de coisas relacionadas à cultura livre para dentro das rádios, né? E eu fiz um remix a partir disso de quando, enfim, de diversas situações, né? É isso? Alguém tem alguma pergunta? No Macadu tem alguma questão? Então... Isso aí então, encerramos. Ah... Tem pergunta no Macadu? Alguém lê aí para mim? Tá. Tem alguns exemplos... Ixi... Vamos lá. Tem alguns exemplos de como ganhar dinheiro sem vender seus bens e materiais. Bom, existem vários, né? Quem trabalha com música e já não vende a sua música a partir de CDs. O CD, hoje em dia, ele já é um cartão de visitas para shows e para outras formas, oficinas e para outras formas de ganhar dinheiro a partir da sua música, né? Então, não deixa de ser uma forma de sobrevivência nesse sistema. Mas o que eu gosto de falar também, que é uma pergunta que sempre as pessoas perguntam, tá? Mas e como ganhar dinheiro, né? A partir da sua produção cultural e tudo mais? A questão é que não existe uma resposta, né? Eu posso dar uma resposta que funciona para algumas específicas, mas não existe uma resposta única que vai satisfazer todo mundo. Como existiu durante todo o século XX, de alguma forma, dentro da área musical, ou que, bom, quanto ganhar dinheiro se perguntasse para uma banda dos anos 70, é, bom, preciso de uma gravadora, preciso vender disco. Era uma resposta. Era muito difícil um sistema alternativo naquela época. Existia, claro, mas era muito mais difícil. Mas hoje a gente tem N respostas, né? A gente tem que ser criativo, inclusive, na forma de pensar como a gente vai sustentar o nosso negócio relacionado com os bens que a gente produz, né? Como o produtor ganha, em vez de vender para 100, vende para 1 e compartilha com 99? Bom, também é uma pergunta que vai dentro da lógica, que é natural a gente estar acostumado com ela, essa lógica de reprodução do sistema de indústria musical do século XX, não só musical, mas indústria cultural de uma forma, né? Que era assim, eu só preciso... a escassez, né? A gente não está falando de escassez aqui, né? O produtor pode ganhar de diversas formas, assim. Por exemplo, ele vai ser um intermediário que vai linkar aquela produção com alguma banda, com algum espaço para tocar, né? E isso pode ser esse meio de campo, a pessoa pode justamente cobrar disso, e é natural que se cobre, porque é um trabalho muito árduo fazer uma banda que tem um CD que grava na sua casa, fazer com que ela toque em algum lugar, né? Então, o produtor pode fazer isso de alguma forma, né? E pode fazer com que... ele pode cobrar disso e isso funciona muito bem. Eu trabalho também com produção cultural e tem muita gente que funciona a partir daí, assim, né? É uma forma específica, né? Mas tem... É, crowdfunding também, tem diversas formas, né? É... Sim, antecipa a receita, tem diversas formas. E não é uma única resposta, né? Tem uma... Sim, serviços também, um serviço de cobrar por serviços, não cobrar pelo produto específico, né? Cobrar por uma assistência, né? A pessoa sempre vai estar à disposição para ajudar. No caso do software, funciona muito bem, assim. É... Levantou a mão lá. E aí, pessoal, eu conheço o Foleto, então eu... Eu tinha uma pergunta, mas eu queria meio que também dar uma resposta ali para aquela de baixo. É... Eu também faço música para o hobby e, naquele caso, a pessoa pergunta... Ah, ao invés de eu vender 100, eu vou vender 1 e compartilhar 99. Se tu achava que tu ia vender 100 hoje, tu provavelmente ia vender 1 e daquelas 99 pessoas não iam te escutar. É... Não, não iam te escutar, porque hoje tu basicamente tem que pagar para as pessoas para elas ouvirem o teu trabalho. Porque ninguém quer ouvir uma música nova, ninguém quer... Não é que ninguém quer ouvir, mas tem muitas opções. Então, às vezes, para os artistas, tudo isso que o Foleto falou, essas maneiras aí... Tu precisa basicamente liberar os teus trabalhos de alguma maneira que tenha um acesso livre, pelo menos. Não necessariamente a licença, mas um acesso livre. E daí as pessoas vão te pagar para que tu continue sendo um artista. Assim, a pessoa basicamente tem que gostar do teu trabalho e vai pagar pelo potencial de que tu produza algo novo, que tu esteja fazendo apresentações criativas. Isso é uma coisa que algumas bandas já falam. Então, isso que, na realidade, ser músico é um trabalho, que tu acorda todo dia, tu tem que ser músico, ser um artista, tu acorda todo dia, tu tem que ser um artista. Não existe mais esse sonho, que na realidade acho que nunca existiu, de que eu vou fazer um trabalho que vai me sustentar por alguns anos, ou sei lá, dois anos, dez anos, ou que vai me sustentar para a vida inteira. Essa possibilidade talvez tenha existido, mas hoje é bem mais rara para não dizer que não existe. É, exatamente, eu acho que a gente, essa mudança de paradigma um pouco, que o Lucas também responde. Claro que isso vai mudar, está sendo modificado aos poucos, mas ainda tem muita gente que acha que vai ganhar dinheiro vendendo CD, ou que acha que vai ganhar dinheiro com música na novela da Globo, por exemplo. Isso não acontece, especialmente com a cessão de direitos patrimoniais, de cópia, por exemplo. Isso não é um dinheiro que vai te sustentar. Então, a gente tem que pensar em outras maneiras. E não é, quando a gente fala de cultura livre, a gente não fala novamente de tudo gratuito. Tu pode cobrar e tu deve cobrar em alguns momentos, se tu tiver afim, tu pode fazer o que tu quiser. Mas é que o paradigma mudou. Tu tem que pensar de que forma vai fazer que não seja a partir da venda da cópia da tua música, do teu filme ou do teu produto. E nos próximos anos e próximas décadas, a gente vai ver modelos surgindo para buscar uma viabilidade que não seja essa única venda da cópia. No caso, para falar um pouco, eu acho que já está acabando meu tempo aqui, por exemplo, há uns cinco anos atrás, uns seis anos atrás, mais ou menos no início do Baixa Cultura, quando a gente começou a falar, eu ouvia muito esse papo de tipo, ah, o streaming vai matar o download e tal. As pessoas não vão mais baixar música, elas só vão assistir por streaming e tudo mais. Naquela época, para mim e para muita gente, era um papo meio ilusório, assim, do tipo, ah, jura? Jura que eu vou deixar de ter zilhões de gigas de música no meu computador para ir no YouTube assistir alguma coisa que não é aquilo que eu quero escutar, por exemplo. Mas, hoje em dia, você sabe que isso é uma realidade. Muita gente escuta somente música a partir do YouTube, vê séries e filmes somente a partir de Netflix ou outros sistemas. E isso é um exemplo de como a indústria musical conseguiu se reconfigurar de alguma forma. E não sei se isso é bom ou ruim, mas, de fato, é que ela conseguiu fazer com que, se antes o CD, a venda do produto físico era a principal forma de viabilizar, hoje em dia já existem outras formas. E o streaming, que naquela época era considerado uma coisa muito, que não dava dinheiro, hoje é o principal via de sustentação de muitos novos serviços. E o Netflix é um exemplo de que já está produzindo séries e sendo um novo grande conglomerado de produção cultural, que é um problema também, porque está concentrando de alguma forma a produção, uma nova reconfiguração, mas, no fundo, a gente vai ver que tem os mesmos interesses de favorecer alguém, alguns, mais do que outros não. Então, democratiza até por ali o acesso ao conhecimento. Mas é um exemplo de como a indústria está se configurando e como as pessoas estão criando formas. A explosão do crowdfunding, especialmente para financiamento prévio de discos, por exemplo, é um exemplo clássico que o Kupak aqui na frente falou. As pessoas, hoje em dia, especialmente quanto à música alternativa e que não teria espaço em gravadores, a gente está tendo acesso hoje a partir de pessoas que colocam os seus discos em plataformas de crowdfunding que conseguem fazer a venda desses discos, a partir de venda inicial, a partir disso, ou, pelo menos, fazer com que essa venda crie uma relação entre as pessoas. Então, a gente, quando vai apoiar um artista no crowdfunding, a gente não está só comprando alguma coisa. A maior parte das vezes a gente está porque a gente quer fazer parte, a gente quer chegar perto disso. É um outro exemplo de como está se reconfigurando nos próximos dez anos, isso vai acontecer muito. A gente vai, talvez daqui a dez anos, se eu der essa mesma palestra aqui, fazer essa mesma fala, vai ser outra coisa. A gente vai falar de que vender CD era uma coisa de um passado já mais distante do que é hoje. Eu queria fazer mais uma provocação do que uma pergunta mesmo, porque, assim, acho que ninguém tem até uma resposta. Eu estava conversando com um amigo meu, o Miguel Pritolu, que a gente conhece até, não sei, e ele me veio com uma ideia interessante, assim, que, pensando hipoteticamente, assim, digamos que aconteça um colapso social, econômico, enfim, que role um colapso tecnológico. A nossa evolução, enquanto humanidade, ela está guardada as sete chaves dentro das empresas. Então, até nessa questão da produção de cultura, a gente está chegando numa conclusão aqui de que a gente vive num momento de reconfiguração, de que exige-se uma reconfiguração, porque assim não vai ficar, não tem como ficar. E ele, quando me veio com esse pensamento, eu fiquei pensando que, realmente, nós, como humanidade, estamos caminhando e desenvolvendo tecnologicamente muito bem. Nosso desempenho enquanto inovação tecnológica está sendo muito bom, só que é muito frágil. Talvez o nosso sistema de conhecimento seja mais frágil do que era antes, até. Não sei, isso é uma coisa a se pensar. Mas essa questão de que o nosso... Até porque tem certas coisas do passado que não estão registradas, por exemplo, coisas de artesanato, algumas coisas mais simples, que a gente já nem precisa desenvolver, não estão mais registradas e que, se a gente perde, de alguma forma, esse conhecimento, a gente não tem como recuperar, porque eles estão todos... Primeiro, eles estão todos digitais e estão todos centralizados num lugar. Então, é uma questão de humanidade mesmo, de assumir controle do nosso destino. Porque, também, até nessa questão cultural, quando um músico está deixando de ser representado por uma emissora, na verdade, o que a gente está pensando aqui é uma autonomia, basicamente uma autonomia. porque você está deixando de ceder 90% do seu lucro para uma distribuidora para assumir a gestão também, e aí a gente assumiu a responsabilidade a mais que a gente não tinha, que o artista não tinha, mas está assumindo o total controle da sua produção e da cultura em geral, da cidade, do país, do mundo, enfim. Só queria deixar essa provocação que não, a gente não tem como chegar a nenhuma conclusão também. É, isso aí mesmo. Eu acho que, no caso também, até fazendo um link breve com a mesa anterior, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de tirar o controle das obras de grandes empresas, empresas, na maior parte, dominadas por homens, brancos, héteros, e está colocando, inclusive, qualquer pessoa está colocando uma autonomia para dentro de cada um. E isso, de alguma forma, despatriacaliza a cultura. Não é a empresa dominada por homens, brancos, héteros, que está comandando os bens culturais da humanidade, mas são as pessoas, cada um com as suas diferenças, com os seus processos, com os seus jeitos diferentes. Então, quando a gente fala de cultura livre, a gente também, de alguma forma, fala de um movimento de criar autonomia e tirar um pouco essa carga gigante que tem de empresas de ficarem, poder assumir o controle do bem cultural da humanidade, dessa base de dados específica. Muito obrigado, gente. Obrigado.